Galera do céu, vocês já pensaram em ficar presos no supermercado? À noite? Ou no shopping? Quando tudo se fecha, quando tudo está fechado? Porque eu sempre soei com isso, mas eu nunca fiz. Então, eis o que aconteceu hoje. Eu fiquei presa no mercado! Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe seu like aí embaixo que vai ser muito bonito para o canal. E o vídeo de hoje está sinistro. Então, deixe o seu comentário para não ficar ruim para o seu lado. Interage com o vídeo o máximo possível que você puder. Para que o YouTube recomende esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. E eu continuo fazendo conteúdos incríveis. E não sei tu esse. Um beijo para todos vocês. Espero que gostem dessa aventura. Deixe o seu comentário e comenta para eu achar o que você achou. Se inscreva aí. Se você não for inscrito, você é fã novo do canal. É só se inscrever. Vamos nessa. Pegar a minha mão, senta do meu lado e vamos. Estamos nesse supermercado por 24 horas, Eric. Trancaram a gente aqui dentro. Trancaram nós? Exatamente. Nossa senhora. Vamos roubar os nuvens. Vou pegar tudo aqui. Vou pegar as cadeiras, Mara. Tu pega as cadeiras, eu peguei o sofá. E a gente vai fazer a nossa casa, Eric. Vamos ver o que precisa ter na nossa casa. Dá para imobiliar ela inteira. É isso aí. Uh, a minha cama é cerana. Amarela, não. Vou pegar essa azul aqui, ó. Azul não, Eric. Que preta. A minha cama vai ser preta. Ai, deixa a minha cama em paz. Ô, Mara, mas olhando a impressora aqui, ela é branca ou é impressão minha? Deixa eu ver. É impressão? Ah, então beleza. Definitivamente impressão, tá? O negócio é o seguinte. Vamos escolher a área. Que tal aqui? Se a gente destruir aqui um pouquinho, talvez a gente consiga espaço para fazer nossa casa, né? Ué, não é fazer nossa casa aqui dentro? Não. Não, Mara. Dentro do mercado? A gente vai fazer sim, galera. Vamos fazer, vamos fazer. Eu acho que é aqui, ó, Eric, onde tá o sofá, lugar perfeito, pra gente botar uma TV. Tu pegou uma TV em algum lugar? É isso que eu ia falar, eu vou procurar uma TV, ó. Toma aqui, ó. Vou procurar a TV. Eric, Eric, tá rolando? Eric, Eric, tá rolando, Eric. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eric, o que foi, Eric? Venha pra casa. Eric, o que aconteceu? Calma, calma, calma. Tem um bicho aqui na minha cama. Um bicho, aconteceu um bicho, Eric. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Nossa senhora, mas... Eric, você tá doente. Morreu. Morreu. Ok, tá de noite, a gente tá no mercado de noite. Eric, será que foi uma ideia que a gente veio no mercado da noite? Apareceu um bicho. Eu acho que é o gerente do mercado. Vire aqui, para. Ok, eu tô com medo. Tô nervosa, Eric, eu vou começar a botar caixa. Coloque, eu tô protegendo, eu tô protegendo. Eu vou estar com a caixa, tem gente aqui, você falou que tem gente aqui, eu tô botando caixa, Eric. Tem gente aqui, tem gente aqui, deixa eu... Se você falou que tem gente aqui com a gente no mercado, eu tô com medo, velho. Eu vou trazer o bicho pra cá, fique medo. Para, Eric, não traz o bicho pra cá, não. Não, eu vou trazer. Ui, peraí, tem um negócio médico aqui, remédio. Cuidado, eu tava do lado disso, mas eu não tava desse lado, eu tava pra cá. Ok. Eric, eu acho melhor a gente se tapar e se esconder. Eu acho que é uma boa ideia, mas Mara, sabe o que eu tava querendo? Ai, que susto, Mara. Eu não estou com você. Ai, que susto. Nossa, mas eu sou assim, você, nossa. Você falou que tem monstro aqui, a gente tem que fugir. Vai ter que fugir? O problema é que já tá de noite, a gente não consegue fugir agora, né? A gente tem que achar a saída do mercado. A saída do mercado? Mas tá fechado, Mara, tá de noite, tá fechado, não vai abrir. Eric, tô terminando a nossa casa aqui. Ui, peraí, eu acho que eu vi um bicho. Mara, 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 tem bicho ali, tem bicho ali. Eric, eu acho que eu vi bicho, eu acho que eu vi bicho. Tem muito bicho ali, Mara, tem muito bicho ali, Mara. Veste a porta, veste a porta, Eric. Fecha, 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 fecha. Ai, que susto. O que foi? Botei o notebook aqui. Nossa senhora, você escutou o barulho? Você escutou o barulho? O barulho? Da minha arma, da minha pistola. Você deu um tiro, Eric. Os bichos estão aqui, Eric. Ai, que susto. Ui, fui eu que dei um tiro, Eric, eu fiquei nervosa, fui eu que dei um tiro. Eric, eu não sei se eu quero ficar aqui pra ver se a gente vai sobreviver, não. Vamos achar a saída, pelo amor de Deus. Mara, não, não tem saída, Mara. Tem saída. Tem saída, vai, então vamos, então vamos. Vamos procurar a saída desse mercado, pelo amor de Deus, Eric. Tô tentando seguir, tô tentando seguir. Se eu fosse uma saída no mercado, estaria nos cantos, né? Aí que tá, Mara, qualquer lugar é um canto, né? Ou frente, ou, né, alguma coisa assim. Eric, o bicho tá ali. Os bichos estão aqui, a gente tem que achar a saída no mercado, Eric. Tem outro aqui também. Eu acho que foi eu aqui dali que me matou, Mara. E amaldiçoado, você pegando, Eric. Eu tava... Ah, Mara, eu não quero ir pra lá. E se a saída foi pra lá? Porque eles estão fechando a saída. Procura a luz, se a gente usar a luz... Pera aí, eu vou subir. Não, placa, placa de saída. Eu vou subir e vou encontrar a saída. Ok, tem muitos caras aqui, tem muitos bichos do mal aqui, Eric. Se eu fosse uma saída, eu estaria pelos cantos. Eu acho que é pra lá, eu acho que é pra lá, ó. Certeza? Não, certeza não. Porque eles estão travando a saída, né? Eu tô com medo, Eric, eu vou descer. Eric, a gente tá à noite, solto, nesse mercado. Ah, Mara, já sei. O que você vai fazer? Pronto. Ah, mas agora eu assusto eles, Mara. Vou fazer um teste, então. Põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui. Não sei se eu quero botar isso, não, Eric. Vai ser fruto de muita piada se eu botar isso. Não, Mara, relaxa. Vai você na frente, não, pra ver se você assusta eles. Eu tô indo na frente. Eu vou na frente, então. Eu vou na frente. Ele tá ali, ele tá ali. Pera aí que eu já vou aqui, ó. Já vou aqui no esquema, ó. Já vou aqui no esquema. Vem aqui, ó. Tá voando, tá voando, mas não vem. Mas não vem. Ele falou que a loja tá fechada, vambora, Eric. Tem mais aqui, Eric. Tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo. Tem vários, corre, tem mais aqui. Ok, não deixa eu te pegar, não deixa eu te pegar. Só corre, só corre, só corre, só corre, só corre, só corre. Tem uma luz ali. Pera aí, eu vou seguir essa luz, Eric. Onde, onde? Vem aqui, mano. Tem placa de saída. Placa de saída? Não tem nem, não é o mesmo. Não sei se não tem. Não deveria ter. Não tem, siga a luz, Eric, siga a luz. Siga a luz, siga a luz. É a saída, é a saída, Eric. Não, saída? Vambora, vambora, vambora. Eric, paramos agora no mercado, mas já lista. Oxi, oxi. Ok, temos eu e você aqui, sem ver que tem monstros também. Tá, se a gente tiver que se proteger dos monstros. Certo, a gente consegue fazer uma casinha? Eu acho que a gente consegue fazer um abrigo pra se proteger, Eric. Se a gente pegar os móveis, tipo assim, ó. Peguei essa cama aqui, ó. Certo. E eu girar ela assim, ó. Vou pegar uma também. Ó, eu consigo girar a cama. Vamos fazer um corte de cama? Vamos, vamos. Aqui, 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 aqui. Eu vou começar aqui, ó. Tá, aí, ó. Aí eu venho aqui. Vai fazendo aí, vamos fazer um corte de cama. Pera aí que eu vou pegar uma porta. Vamos instalar o nosso corte de cama, Eric, nessa situação aqui. Por enquanto... Ai! Mano, 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 mano. É no norte, norte, norte. Quase 25 graus. É, 18 horas. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Eu tô com a cama na mão. Eu tô com essa cama. Morri! Não, Eric, a gente tem que se ver. Não, 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 põe essa cama no chão. Corre, 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 mano. Corre, 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 corre. Corre pra onde? Pra onde? Não, tem que subir em algum lugar. Nós sobe em algum lugar. Aqui, ó. Sobe aqui, ó. Sobe aqui. Sobe aqui. E aqui, eles estão batendo em mim. Eles estão batendo em mim. Mano, mano, sobe, 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 sobe. Não, não, não. Mano, eu estou batendo. Sobe aqui, eu sobe aqui. Desmaiei. Ai, tá batendo em mim. Tá batendo em mim, tá batendo em mim. Eu desmaiei. Eric, desmaiei. Eric, desmaiei. Eric, nos encontramos novamente aqui, ok? Sabe que tem criaturas aqui? A gente tem que fazer algo pra se proteger, né? Exatamente. Qual que é a nossa estratégia? Eu quero fazer o meu forte de camas! A pior situação do turno, mas tudo bem. Forte de camas, Eric. Foco no forte de camas aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocando aqui. Eu acho que o forte de camas é uma das melhores opções, tá? Será? Porque a gente consegue ver tudo ainda. Vai ser fofinho. Vai ser tipo a guerra do pijama. É verdade, é verdade. Só vou colocar um pouquinho pra cá. E por que que esses gerentes estão aqui batendo na gente, Eric? Eu não sei. Talvez porque a gente esteja fazendo uma baguncinha aqui, né? Talvez porque nós estejamos no mercado quando ele fechou. Realmente. Pois é. Tem mais camas por aqui. Eu vou pegar a cama de casa. Opa, boa. Ai, eu tô ficando sem energia. Será que você tem que comer? Eu acho que eu tenho que comer, né? Eric, eu vou pegar uma mesa pra gente poder subir na mesa e a gente olhar de fora o que tá acontecendo, tá? Boa. Bom, botei uma mesa aqui. Tem mais cama pro lado de casa. Mas, ó, a gente tá ficando sem tempo e a gente tem que terminar de proteger o nosso forte, Eric. Ah, é? Deixa eu terminar de pegar as camas aqui. Esqueci, esqueci, esqueci. Pega o resto da cama. Vamos ver se tem alguma coisa pra gente pegar. Pronto, beliche. Será que tem um modo de fugir daqui? Será? Eu não sei, Mara. Eu prefiro não contar com a sorte. Eu prefiro contar com a habilidade. Tô olhando pra trás aqui que eu tô com medo. Eu tô com medo de virar pra trás e fazer um bicho. Eric, eu acho que eu vou ter que trazer uma luz, hein? Que ficar de noite lascou. Sim, sim, sim. Com certeza. Porque senão ela tá ferradinho. Por que você tá com o sofá? É um fátil de cama? Eu não achei a cama. Uma privada pra cagar, indispensável. Com certeza, com certeza. Tô levando a privada pra cagar, Eric, porque ela é indispensável. Como é que eu tô chegando com a privada? Ih, você passou por mim, tá? Aí, ó. Eu não lembro de que é! Eric, Eric! Vai, 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 vai. Foi, foi, fecha, 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 fecha. Cadê? Cadê a cama? Vem qualquer coisa aí. Vem qualquer coisa. Gira, gira, gira. Tô nervosa, eu tô girando tudo errado. Vai, 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 gira, gira. Vai, 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 vai. Mara, põe aí no chão. Eu ponho, eu ponho, Mara. Ok, botei um, faltou outro. Boa, boa. Não. Ai, vai, 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 vai. Boa. Ok. Por que que tá vermelho? Eu tô olhando pros lados aqui, aquele negócio ali tá me dando medo. O negócio dos vermelhos tá me dando medo também, Eric. Mara, eu fico com medo de olhar. Mara, Mara, Mara. Eric, Eric. Não sei se eu tenho medo, se eu acho engraçado. Meu Jim Carrey, Eric, ele passou na proteção. Ele tomou. Matei ele, bate nisso. Ele dá um papo aqui. Ele passou na proteção, velho, é o Jim Carrey. Eu acho que assim, a nossa proteção é super falha, tá? O pinguim, o pinguim, o pinguim tombou. Eric, o pinguim tá vivo, ele tá bem ali. Eric, você não tá bem, você tá sendo casado. Eu não posso correr, eu não posso correr, eu não posso correr, eu não posso correr. Viva, de quem é isso aqui, toma cuidado. Eu não tenho energia. Eric, não! Aqui, gente, ele morreu, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô viva. Eric, estamos novamente aqui, fomos atacar na noite anterior. E perdemos a nossa base. Qual é o plano? A gente tem que chegar no lugar mais alto possível, né? Será que funciona? A gente precisa ir com essa torre aqui, velho. Então, né? Vamos ver se tem alguma entrada. Tipo, não, dá pra gente tentar fazer uma escada. Tô fazendo uma escada de imóveis aqui, ó. Bora, traz, Eric. Traz, bora fazer essa escada, pelo amor de Deus. Peraí, mas eles vão subir na escada atrás da gente. A não ser que a gente... Já sei, a gente pode fazer uma base no alto, Mara. E aí, a gente tira o acesso dela. Tô fazendo uma escada aqui, Eric. Mas aí, quem vai tirar o acesso? Porque daí não sobe. A gente vai na fé. Vai fazendo escada, vai fazendo escada. A gente pensou no detalhe depois. Ah, então perfeito. Então perfeito. Eu tô com fome. Galera... O que é isso? Mara. Tô subindo. Tô subindo. Eric, o urso ficou de noite do nada. Pera, pera. Sobe, sobe, que isso me cagou inteiro. Tô toda cagando. Aqui. O urso está subindo. O urso está subindo. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Galera, estamos de volta neste lugar. Empenhados novamente. Empenhados em subir aqui. O bicho começou a vir e caiu. Mas estamos empenhados novamente aqui a fazer o nosso lugar protegido para ver se o bicho vai conseguir chegar na gente. Provável. Será que isso não é o proder dele? O proder eu não sei, né? O poder. Poder, poder, poder. Poder. Poder, poder. Galera, estou levando uma mesa aqui para expandir o nosso tamanho das coisas. Se você quiser pegar alguma coisa, sei lá, uma privada, alguma coisa desse tipo, talvez seja o momento, tá? Porque eu sinto que a qualquer momento a gilipoca vai piar, meu bom. Mas você acha que eu vou ficar cagada? Não vou. A gilipoca vai piar. Do jeito que você se caga, toda vez que ficar de noite você vai se cagar. Ai, mas... Ai! Você acha que aqui é um bom lugar para a gente se esconder os bichos? Sim, porque eles não chegam aqui, né? Olha. Acho que um sofá talvez está faltando aqui. Um sofazinho? A gente está quase perto da placa, velho. Aham, um sofazinho. Verdade! Deixa eu pegar um sofá aqui, ó. Preto, branco ou marrom? Marrom. Claro, branco. Estou levando, estou levando. Acho que para dar uma... Ai, que desgrava. Ui, que noite será que é essa, velho? Ai, ele não! O quê? Tem que tirar o acesso. Tem que tirar o acesso. Bota a cadeira. Bota o sofá. Agire o sofá para a gente ficar bonitinho, vai. Aqui, ó. Estou olhando lá embaixo, não estou vendo ninguém. Está tudo bem até agora. Tudo bom. Aqui, ó. Está tudo certo. Está tudo muito bom. Deixa eu ver aqui, ó. É, que a gente consegue dar um zoom daqui de cima. Mara. E ver se tem bicho por aqui, tá? Mara, 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 mara. Solta essa cama que você está fazendo com a cama embaixo, Henrique. Eu ia colocar uma cama aqui para nós. O que rolou que você está gritando aí? Tem cara aí, tem bicho aí, tem bicho. Estou vendo a mão dele. Estou vendo a mão dele. Estou com medo de cair, velho. Cuidado, cuidado. Cuidado. Eu travei o caminho ali para ele. O negócio é vermelho bem ali, velho. Isso mesmo. Foi o que me assustei primeiro, ó lá. Tem aquela cor vermelha bem ali. E eu acho que está vindo diretamente para cá. Eu subi, eu subi, eu subi, eu subi. Ó, velho, mas ele não chega aqui não. Está tudo bem. A gente está em cima. Está tudo ótimo. Ah, está tudo certo, Mara. Criou um bicho ali? Tem um bicho ali. Tem um bicho ali. Vixe, velho, está dando medo. Eu acho que a gente está no melhor lugar possível, tá? Está dando medo isso aqui, velho. Caraca, cara. A gente não pode... O que? Estou zoando. Tem mais bicho vermelho aqui embaixo. Estou vendo um ali, ó. Quem é o bendito do... Ó, tem um empregado ali, um funcionário, um gerente. A gente tem que ter cuidado com o bendito do Lúcio que falou que está vindo atrás da gente, velho. Mara, 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 Mara. Você caiu? Você caiu? Eu caí, caí. Você caiu, Mara. Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí. Você caiu, a gente enterra. Não, 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 não. Não fale uma coisa dessa. Se caiu, a gente enterra. Não, não fale uma coisa dessa. Pronto, está resolvido, Mara. Tudo bem, né? Bem feito, bem feito. Vai, fala de mim, fala de mim. Tá bom, foi bom. Fala de mim, fala de mim. Se caiu, nós enterra. Nós enterra agora. Eu só quero dar uma olhada, velho. Cara, isso aqui dá muito medo. Ainda bem que a gente está aqui em cima. Bom, já como a gente está seguro mesmo, Erick, eu vou deixando o vídeo para aqui. Eu não quero mais... Opa! Eu caí! Vai, fica aí. Ok, pessoal. Erick, você é um desgraçado. Não subirás. Não subirás. É, eu trago os bichos comigo, você sabe que eu trago. Sim, mas eu vou ficar salvo aqui, ó. Tome. Erick, ele está vindo. Erick, por favor, bota de volta que eu estou escutando ele vindo. Erick, eu estou vendo ele vindo. Erick, bota de volta, Erick. Erick, se você não botar de volta... Vai ficar aí agora. Vai ficar aí, viu? Tirou o sarro de mim, eu falei que você não ia voltar. Eu disse que você não ia voltar. Erick, ele pula muito alto, Erick. Bota de volta! Não! Véi, você vai morrer junto comigo? Não. Nossa, ele é tão engraçado, né? Mara, que bicho é esse, Mara? É, né? Que bicho é esse? Onde você está? É, né? Onde é que eu estou? Bicho, ela está para lá, ela está para lá. Meu Deus do céu, Mara. Ele quase que pulou aqui na base. Pera aí, Mara, eu vou te salvar, tá? É, eu não quero só ajuda, não. Vai, Mara, sobe, Mara. Aí, Mara, está viva, Mara. É, galera, a situação não ficou legal. Ficar dentro desse mercado aqui, inclusive, eu estou em perigo. Posso escutar barulhos vindo da minha porta de casa, de todos os lugares. Então, por favor, deixa o seu like já agora nesse vídeo, porque foi muito perigoso eu ficar trancada dentro do mercado até tarde, sem que ninguém soubesse. Então, deixa o seu like, se inscreva aí. Se você não for inscrito, por favor, é de graça. É só clicar no botão rapidinho. E o seu comentário sobre o que achou dessa aventura. Nos vemos na próxima. Quem sabe?